Você já ouviu falar do turu? Uma iguaria que é considerada até afrodisíaca. O turu é mais uma das delícias da culinária brasileira, muito apreciado na região norte do país, especialmente no estado do Pará. O turu é um molusco que vive dentro de troncos de árvores em decomposição no mangue. Com seu formato parecido com o de uma minhoca, ele é gelatinoso e possui uma cabeçona volumosa e resistente, com dentes na boca, conhecidos como valvas. Sua principal fonte de alimento são os troncos podres ou árvores caídas na água dos manguizais. Além de ser um alimento exótico e saboroso, o turu é rico em cálcio e ferro. Acredita-se que ele possua propriedades afrodisíacas, despertando o apetite e a sensualidade. A preparação do turu para consumo é bastante simples. Ao encontrar esses moluscos, basta cortar a cabeça, abrir a barriga de cima para baixo e fazer uma limpeza adequada. Em seguida, mergulhe ou em água salobra do próprio rio ou utilize uma água preparada e tempere com sal e limão. Pronto! Já pode ser consumido! Experimentar o turu é mergulhar em um mundo de sabores e sensações únicas.